Eu e Gui Focissano, o original, tu me não esquece O mudão tá fácil não, as coisas tá de a milhão E o verso do céu pode te levar pro caixa Melhor pega a visão, toma cuidado em mão Que eles querem te fugir pra levar pra prisão Pra levar pra prisão Pra levar pra prisão Pra levar pra prisão Mais um dia se inicia e eu tô na luta Minha filha tá crescendo e eu tô na luta Pra melhorar também, quero nadar de cem E vou chegar onde eu quero sem pisar em mim Ninguém sem fuga, sem refém, quero me adiantar Quero que a molecada tenha em quem se inspira Cada vez só mostra que convém, eles querem nos alienar Então fica esperto e vem, escuta o que eu tenho pra falar Cê quer ver se na família é bem, vamos procurar se adiantar Eu queria dizer que é frica, tudo bem, mas a tendência do mundo é piorar É só piorar Muda o que eu penso não, as coisas acorde a milhão E o verso do céu pode te levar pro caixão Melhor pega a visão, toma cuidado em mão Caiu lá, o leãozinho, o zé se cai o mix no som Cai o mix no som Leãozinho, o pesadão O não tá fácil não, as coisas tão de a milhão E o vai ser o seu pode te levar pro caixa Melhor pegar visão, tomar cuidado em mão Que eles querem te fugir pra levar pra prisão Pra levar pra prisão Pra levar pra prisão Pra levar pra prisão Mais um dia se inicia e eu tô na luta Minha filha tá crescendo e eu tô na luta Pra melhorar também, quero nadar de cem E vou chegar onde eu quero sem pisar em ninguém Sem fuga, sem refém, quero me adiantar Quero que a molecada tenha em quem se inspirar Cada vez só mostra que convém, eles querem nos alienar Então fica esperto e vem, escuta o que eu tenho pra falar Cê quer ver sua família bem? Vão procurar se adiantar Eu queria dizer que ia ficar tudo bem Mas é interessante o mundo é piorar É só piorar Muda o que eu penso não, as coisas até de a milhão E o vacilo só pode te levar pro caixão Melhor pegar visão, toma cuidado em mão Que é o Leozinho Céssio, cai o mix no som Cai o mix no som Leozinho pesadão Eu aqui pra quê só né? Mais uma 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 né? Tchau, tchau.